olá patrão, vou explicar para o senhor aqui a respeito do pé dos bancos eu coloco essa peça aqui porque o banco ele vai encaixar aqui em cima ele vai encaixar, então o que acontece, isso aqui o senhor tem que dar um acabamento quando chegar aí, cola um pedaço de lixa grossa em uma taulinha dá o acabamento, o senhor vai sentar o banco em cima aí vai ficar, porque isso aí é para o banco não sair de cima do coi não é bom pregar e nem parafusar, porque aí você quer mudar para um canto e aí precisa estar desparafusando ou despragando, aí não, aí o banco você encaixou aí em cima ele não vai sair de cima, ele vai ficar apoiado aí como ele é pesado, tudo é de prancha assim, então não tem perigo dele sair é só dar o acabamento, lá vai ser furado também aqui também vai ser é para encaixar a peça do meio aí e está pronto é só botar no caminhão é só botar no caminhão Obrigado.